Bom dia a todos os nossos ouvintes que nos acompanham pela 99.5 FM, através do nosso canal no YouTube ou da nossa página no Facebook. Gostaria de salientar e ressaltar que, para mim, é uma honra e um prazer inenarrável estar aqui mais uma vez no Momento Negócio. E hoje, abrindo a nossa rodada de entrevistas com profissionais excelentes que estará aqui agregando um pouquinho mais no nosso quadro. A convidada de hoje é super especial, é a contadora Flávia Mello, que vai trazer um pouquinho dessa esfera de atuação nos salões de beleza através da contratação do Salão Parceiro, de MEI, e que vai ser de grande relevância. Mas, antes de apresentar a Flávia, eu gostaria de solicitar a participação mais ativa dos nossos ouvintes, nos encaminhando sugestões de temas e de pessoas para que nós possamos entrevistar aqui no nosso quadro, tá? As nossas redes sociais estão aí abertas a essa captação mesmo de temas e de pessoas. Laura Pinho, meu Instagram, e Tribuna Livre TV, o Instagram da Tribuna Livre. Tá? Então, vou fazer uma breve apresentação aqui da Flávia. Vou abrir a oportunidade para que ela possa falar um pouquinho mais do trabalho dela. Tá? Mas a Flávia é contadora, formada pela Universidade Federal de Alagoas, e atua muito nesse ramo empresarial. Flávia, seja muito bem-vinda ao Momento Negócio. Para mim, é uma satisfação tê-la aqui e sinta-se à vontade. Bom dia, bom dia, Álvaro, bom dia, Laura, bom dia a todos os ouvintes e internautas. É uma honra para mim, muito obrigada pelo convite, né? Como a Laura falou, meu nome é Flávia Mello, sou contadora, estou atuando aí há mais de 10 anos, formada pela Universidade Federal de Alagoas, pós-graduada em Contabilidade e Direito Tributário. Então, aí sou empresária contábil e estou aí atuando nesse ramo agora, nesse novo nicho, segmentando nessa parte do salão parceiro, dos salões. E vamos para frente, né? Tirar aí as dúvidas e colocar, atualizar as cabeleireiras, né? Que estão atuando aí nesse ramo que cresce tanto a cada vez, né? Cresce muito mais essa parte da beleza, da estética, enfim. E é isso. Flávia, com relação a essa espécie de contratação, como é que fica a questão contábil mesmo, a questão tributária, a repartição desses tributos? Olha, vamos falar, o tema é contratação de mês, né? Então, o salão, ele sempre foi colocado aí no mercado como uma informalidade. Então, os salões contratavam as pessoas informais, as manicures, barbeiros, enfim, esteticistas. Então, essa informalidade gerou para o governo federal um objetivo de regulamentar essas relações trabalhistas. Porque aí, quando eles contratavam, inclusive meis, aí diziam para os informais, né? Para os parceiros, que a gente fala de parceiros, as manicures, os pedicures, os esteticistas, para se formalizar e faziam contrato de mei para os salões. Mas aí, depois, vinham as... Vai fugir agora. As reclamações trabalhistas, os processos trabalhistas. E os juízes entendiam que tinham relações trabalhistas. Em 2016, foi homologada uma lei 13.352 de 2016, né? Para regulamentar essas relações, para ter uma força jurídica. Então, com esses contratos de parceria homologados nos sindicatos da beleza ou no Ministério do Trabalho, tinha força e aí não tinha como ter um processo trabalhista. E aí, regulamentava a parceria através dessa lei. Agora, as empresas têm que estar bem regulamentadas com o salão parceiro. Tem que seguir a lei. Inclusive, nessa lei, se a gente for dar uma olhada, a gente vê lá os requisitos básicos necessários para que a gente tenha realmente formalizado esse contrato de parceria. Por quê? É muito importante, quando a gente está fazendo a elaboração desse contrato, e é bom ressaltar a necessidade de uma assessoria jurídica para a elaboração desse contrato. Por quê? Porque, por mais que a gente tenha um contrato, se a gente não observar as regras legais, ainda assim a gente pode ter essa reversão, não é eventual reclamação trabalhista. Então, a gente precisa estar muito atento, principalmente o empresário, o gestor e também o parceiro. Até porque, Flávia, também tem essa questão da repartição dos tributos, né? A quem compete cada coisa. Pronto, essa parte contábil é muito importante, porque existe a cota parte, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem didático aqui. Digamos que o salão parceiro fature 50 mil reais e existem 10 parceiros ali, ou 10 parceiros, cada um faturou mil reais, deu 10 mil dos parceiros. Então, ele vai tirar, o salão vai tirar 50 mil menos a cota parte, que é os 10 mil reais, juntando os parceiros, o faturamento dos parceiros, e só vai tributar em cima dos 40 mil reais. Isso é uma forma de reduzir a carga tributária. Lembrando que esses salões, eles não podem ser microempreendedor individual. Os salões do Simples Nacional, o Lucro Presumido, o Lucro Real, que são os regimes tributários. Porém, os parceiros têm que ter uma pessoa jurídica e podem ser o MEI, que é uma modalidade bem simples, né? Um faturamento de até 81 mil no ano. E aí, é importante ter essa relação de parceria e ter também essa homologação, como eu falei anteriormente, no sindicato. No trabalho no sindicato. Pronto, perfeito. E com relação ao pagamento, a gente, geralmente, quando vai num salão de beleza, a gente, às vezes, nem sabe o regime ali de contratação desse salão, né? Aí, tipo, se é parceiro, se são contratados CLT. Então, tipo, quem é que faz a arrecadação do dinheiro, quando eu vou pagar, por exemplo? Eu consumidora, quando eu vou pagar? É o salão parceiro que arrecada e depois eles repassam? É o seguinte. É o seguinte. O salão, ele... Ele emite uma nota fiscal para o cliente, certo? E aí, naquele salto, naquele... Desculpa, naquela nota fiscal vai estar as deduções, a dedução do parceiro. Ah, entendeu? E depois, no final do mês, os parceiros vão emitir as notas fiscais equivalentes aos faturamentos dele. A cota par que ele faturou naquele salão. E aí, vai reduzir, deduzir no final do... É, o serviço prechado. O anota fiscal para o cliente vai ser total para o cliente, tá? E foi R$100,00. E o parceiro, naquele serviço, ele faturou R$50,00. Então, vai ser R$100,00 para o cliente final, consumidor final. E aí, na gestão do salão, é que ele vai deduzir a cota par que do parceiro. Entendi. E com relação ao pagamento do DAS, por exemplo? Quem? Excelente. O salão, ele fica responsável pela retenção da contribuição previdenciária, que é o DAS. Que ali está incluso toda a parte tributária, todo tributo. E aí, ele fica para assegurar o parceiro. Ele paga, faz essas retenções e deduz do pagamento dele no final do mês ou a data que eles estipularem. Ou a depender da forma como eles combinaram a sugestão, né? É, a gestão interna, administrativa. E quais as vantagens, Flávia? De tipo, eu enquanto salão parceiro e eu enquanto profissional parceiro, e ter uma MEI instituída, quais são os benefícios com relação à licença maternidade e esses tantos outros benefícios? Os benefícios mais importantes dessa lei, Laura, é a segurança jurídica para o salão e a redução tributária. Porque se ele for trabalhar de forma informal, ele vai estar sonegando o imposto. Se for trabalhar de uma forma que seja, que não seja pelo salão parceiro, ele não vai reduzir nenhuma carga tributária. Ele vai tributar por tudo, né? Todo o valor do faturamento. E se fizer tudo certinho com a lei, a lei rege, né? E aí você tem que também, o salão tem que homologar na prefeitura para poder abrir lá um campo, para colocar as cotas a parte. Então, ficar muito bem alinhado e contratar um contador, um profissional da contabilidade para poder orientar de forma legal, isso é muito importante para os salões. E a segurança jurídica é muito mais importante, né? E para os parceiros, também, a contribuição previdenciária e os benefícios previdenciários que eles vão usufruir, né? Com relação a salário maternidade, quem tem MEI também pode usufruir desse benefício, né? Excelente, tem que ter uma carência, né? Até, no máximo, 10 meses de contribuição previdenciária para poder aderir ao salão maternidade. E aí, se a parceira estiver trabalhando no salão e ela engravidar, ela vai também se afastar e ter ali o salário durante os 4 meses, os 120 dias. Perfeito. Então, assim, é uma proteção à maternidade e à família, né? E a gente precisa, cada vez mais, difundir o direito das mulheres, né? A importância da gente legalizar esse tipo de atividade que já é tão antiga, mas que agora a gente está vendo meios e formas diferentes de contratação, mas que possam assegurar todos os envolvidos nessa relação jurídica, né? Então, assim, é super importante. Esse tema foi genial, né? E a gente vai remeter também aos nossos ouvintes que quiserem mandar alguma pergunta, alguma sugestão às nossas redes sociais, tá bom? Então, ao longo do dia, a gente vai respondendo aí as dúvidas que porventura surgirem. Álvaro, você tem alguma observação, alguma dúvida a fazer? Dúvidas? Vamos lá, vamos lá. Estava aqui com o meu microfone desligado. Eu fiquei, sim, com algumas dúvidas, né? E gostaria de ver a possibilidade de a gente tirar. Aqui a gente tem muito forte esse segmento de salões de beleza. A gente tem a Associação Comercial, a ASEM, Associação Comercial Empresarial Miguelense. Nós temos, inclusive, também o CDL. Os dois, inclusive, aqui trabalham em conjunto. E na ASEM, esse segmento é muito forte, mas aí, em sua grande maioria, eles são MEI. Eles são MEI. Então, pelo que a nossa querida contadora explicou, para eles poderem contratar outros MEIs, eles não podem ser MEIs. Eles têm que ser MEI, tem que ser microempresa. Perfeito, isso mesmo. É obrigatório ser microempresa. Agora, os parceiros, eles podem ser MEI também. Não, os parceiros, eu entendi. Então, para que você possa contratar os parceiros, você tem que ser MEI e você vai contratar os MEIs, não é assim? Isso mesmo, isso mesmo. Até para usufruir da diminuição da carga tributária e diminuir a cota parte dos parceiros. Certo, certo. E qual é a saída para quem tem o seu salão e é MEI, não é ainda MEI? Como é que eles funcionam? Então, o pessoal que trabalha com eles tem que ser funcionários? Na verdade, é o seguinte. Essa lei surgiu só para os parceiros que trabalham na área da beleza. Então, quem trabalha como assistente, secretário, parte financeira, tem que ser contratado. Como MEI pode ter apenas um funcionário seletista, ele tem que usufruir desse elemento aí. só, apenas um. Salvo, se ele não contratar uma pessoa, ele pode fazer o desenquadramento para mim e para a empresa. Ele vai ter outros campos para usufruir, como o salão parceiro. E aí também a preocupação do pessoal é que o MEI paga muito menos imposto do que a MEI. Talvez seja essa a preocupação deles. Essa é a preocupação, viu, Álvaro? Mas, assim, eu oriento aos meus clientes que quanto mais você cresce, quanto mais você fatura, é porque você está crescendo. Então, se você está tendo um faturamento mais de R$ 81 mil no ano, então, você vai ter que se enquadrar, se ajustar aí a algum regulamento para poder usufruir do benefício. A gente fica muito chato quando a gente paga imposto. Eu mesmo, quando vou pagar, isso que me dá uma dor no coração, porque a gente não vê muito retorno desses impostos. Ninguém vê. Eu ouço, é o que eu ouço. Mas, infelizmente, é a imposição do governo. Então, a gente precisa seguir. E aí existem outras consequências, como a sonegação, enfim. E, para aliviar um pouco o meu coração, se eu estou pagando muito exposto, é porque eu estou faturando bem. Tem essa vantagem. Olha, o que eu vejo muito nos salões aqui de São Miguel dos Campos, da nossa região, é que tem manicure, tem o pessoal que faz outros trabalhos na parte da estética. E aí você paga um exemplo. Vou dar um exemplo hipotético. A unha é R$ 20, você paga R$ 20 ao salão e o salão dá um percentual para a profissional. Então, desses R$ 20, um exemplo, R$ 15 é para a profissional e R$ 5 fica para o salão, para a estrutura que foi montada dentro do salão. Então, é esse abatimento, se ele for ME e se ela for MEI. Então, vamos dizer, dos R$ 20, R$ 15, você não vai pagar o imposto. Você vai pagar sobre os R$ 5 que ficou realmente para o salão. Perfeito. Agora, lembrando que isso tem que estar muito bem alinhado em contratos, tá? Alguns profissionais acham que nós, contadores, temos modelos, sim, claro, de contratos. Porém, é preciso ter uma assessoria jurídica, porque cada um se enquadra da forma que a relação exige. Então, não é aquele modelo específico. Pode ficar alguma lacuna, né? Então, realmente é bom, é interessante. É obrigatório, não é verdade? Ter uma assessoria jurídica, porque aí vai ter mais segurança jurídica, né? Ótimo. Olha, foi excelente, eu acho que foi muito esclarecedor. E eu acho, pelo que eu conheço, a Associação Comercial, até por ser diretor também da Associação Comercial, eu sei que isso vai aí, com certeza, vai gerar aí uma palestra, vai levar, gerar um encontro da gente, da Laura, junto com a Flávia, lá na ASEM, com esse grupo, né? De salões que a gente tem aqui, que é um segmento, como eu disse, muito forte, muito organizado, estão juntos, participam de várias atividades. Então, eu sei que, mais para frente, a gente vai fazer aí, externar esse convite para que a Laura Pimentel, para que a Flávia Mello possa estar aqui com a gente, dando essa palestra, dando esse esclarecimento para os nossos salões aqui. Perfeito, perfeito. Perfeito, estaremos super ansiosos para auxiliar as diversas mulheres miguelenses a tocarem seus negócios, a fazermos mesmo essa assessoria completa. Então, vamos marcar, é só questão de data, tá? O convite já foi aceito, já estou super entusiasmada e empolgada para a gente estar batendo esse papo aí com o pessoal, tá? Mas eu gostaria de reiterar novamente que estaremos escondendo perguntas lá nos nossos Instagrams pessoais, tá? Então, nós vamos... Eu não sei se o Bruno já vai colocar aqui, tá? Ou se a gente vai colocar já no Insta da Tribuna, tá? Mas qualquer dúvida que, porventura, surgir, não hesitem em nos mandar lá nas nossas redes sociais. Existem muitas, viu? Muitas dúvidas, meninas. Então, muito obrigado. Muito obrigado, mais uma vez, Laura. É um prazer grande ter você aqui apresentando esse quadro. E seja muito bem-vinda, Flávia, Mello, quando precisar de qualquer divulgação. A gente também está aqui à disposição. Muito obrigado pela sua participação e um bom dia para vocês. Obrigada. Obrigada, Álvaro. Até a próxima terça, tá, gente? Às 8h20. Esta semana ainda estaremos divulgando o tema da próxima terça. E não nos esqueçamos que lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive comandando negócios. Então, até a próxima terça. Até a próxima terça.